Bom dia a todos, bom dia Santa Catarina, bom dia aos amigos deputados, Fernando Crerim, Marlene Fengler e Dirce Heiderscheid, que nos dão o quórum necessário para iniciarmos a quinta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos, os que nos ouvem e os que estão presentes. Meu nome é Vicente Caropreso, tenho a cor branca, cabelos grisalhos, olhos escuros, visto um terno azul com camisa branca, tenho 1,79 m de altura e estou presente na sala das comissões da Assembleia Legislativa, iniciando essa jornada. Inicialmente, senhores e senhores deputados, eu sou obrigado a levar o conhecimento de uma situação que nos foi solicitada pela Federação das Apais de Santa Catarina, um apoio financeiro no valor de R$ 50 mil para a contratação de uma empresa para a realização do referido evento e com parceria com a nossa comissão. Isso foi entregue no dia 27 de abril de 2021 para a presidência da Casa, solicitando esse aporte financeiro, essa facilitação. E isso tudo foi aprovado aqui em nossa comissão para que nós estaríamos de acordo. Pois bem, em 22 de julho de 2021 foi enviado o seguinte ofício, despacho pela presidência. Senhora Alice Kirten, ofício 16 de 2021. Senhora Presidente, de ordem do senhor presidente Mauro de Nadal, registro o recebimento do ofício 1621 da FEAPAES Santa Catarina, de 27 de abril de 2021, por meio do qual vossa senhoria solicita auxílio financeiro para a realização do primeiro congresso online da Federação Catarinense das Apais, que será realizado nos dias 20 e 21 de setembro de 2021. Informo que, embora reconhecendo a importância do pedido, não há previsão legal para seu atendimento por essa Casa Legislativa. No entanto, reiteramos o interesse em apoiar o evento por meio da Escola do Legislativo. Assinado André Luiz Bernardes, chefe do gabinete da presidência. A dona Alice, nossa amiga, companheira, conhecida de todos vocês, todos nós, ela solicitou, então, apoio à Fundação Catarinense de Educação Especial, a Janice, e as coisas lá estão indo bem. Eu fico muito preocupado porque, nesses anos todos que eu estou aqui, é a primeira vez que é negado um apoio para a Federação Catarinense das Apais. Uma situação que nos pegou de surpresa, mas, não havendo previsão legal, nós temos que respeitar. Então, é isso, para conhecimento de todos os deputados aqui da comissão. Discussão e votação da ata de reunião. Coloque em votação a ata da cor. O presidente, você está vendo que não está aparecendo, está só a sua fala, não está a sua presença, não está sendo saída no vídeo? Não, eu apareço aqui no vídeo do meu computador. Podia checar, pessoal? Está tudo ok? Consigo ver. Está tudo ok, Dirce. Eu acho que deu o problema aí contigo. Mas, vamos tocar. Discussão e votação da ata da reunião. Coloco em votação a ata da quarta reunião ordinária de 2021, realizada no dia 3 de agosto deste ano, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Os deputados que são a favor da redação, permaneçam como estão. Não havendo manifestações, dou por aprovado. A ordem do dia. Discussão e votação de pareceres. Inicialmente, existem dois projetos versando sobre o mesmo assunto. Foi descoberto agora. Justamente projetos que falam da inclusão da insuficiência renal como fazendo parte nas pessoas com deficiência. O regimento interno da Casa nos obriga a apensar o projeto mais novo ao projeto mais antigo. E por isso eu quero ler esse requerimento que eu fiz para aprovação ou não de nossa comissão. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da mesa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A requerimento, nos termos do disposto do regimento interno desta Casa, avoquei a relatoria do PL 258-2020 e a autoria do deputado Kennedy Nunes, que altera a Lei 17.292-2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência. Entretanto, temos que seguir as regras regimentais e, nesse caso, verifiquei que tramita no Parlamento do PL 263-2019, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que equipara o doente renal crônico às pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinado às pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de Santa Catarina, cujo objetivo é semelhante. Desta forma, é evidente a conexão entre as duas propostas e, assim, a meu ver, à luz do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno do Poder Legislativo, ambas proposições devem tramitar conjuntamente, impondo-se o apensamento dessa matéria mais recente, PL 258-2020, a de apresentação mais antiga, PL 263-2019. Ante o exposto no âmbito dessa comissão, voto pelo apensamento do projeto 258 ao projeto de lei 263-2019, para que tenham tramitação processual conjunta, com fundamento no parágrafo único do artigo 216 do Rialeski. Eu deixo aberto, se quiserem se manifestar ou aprovamos esse requerimento. Os que quiserem se manifestar, levantem a mão. Como não havendo nenhuma manifestação, dou por aprovado. Sendo assim, nós não faremos a leitura dos relatórios dos projetos 263 e 258. Passamos direto ao PL 169.3-2019, de autoria do deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecido no estado de Santa Catarina. O meu voto na análise cabível desse colegiado observa que, na medida avisada pelo projeto de lei sobre o exame é legítimo e atende ao interesse público, veis que tem por objetivo a promoção da inclusão social, acessibilidade das crianças com deficiência. Importante observar que a acessibilidade é instrumento necessário para a eliminação de barreiras sociais que impede, em pleno exercício dos direitos da pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida. Nesse contexto, para as crianças que possuem necessidades especiais ou modalidade reduzida, o parquinho vai além de um local para lazer. Já promove o exercício da coordenação motora e que, de certa forma, possibilita o trabalho psicológico e a terapia ocupacional, fazendo parte do tratamento. No mesmo norte, observo que as emendas apresentadas, quais sejam as emendas substitutivas global e a subemenda, a subemenda substitutiva global, a emenda substitutiva global, meu Deus, né? Trazida pelos respectivos relatores, nos domínios das comissões da Constituição de Justiça e da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, apenas aprimoraram a proposta em comento, sem lhe alterar a essência. Ante ao exposto e o âmbito dessa Comissão da Direita de Defesa da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, nos termos do regimento do artigo 144 do inciso III, considerada superada a análise da juridicidade da proposição, através da sua tramitação na Comissão de Justiça, nos termos também regimentais artigos 146, inciso I e 149, parágrafo único, voto no mérito, sem razão do interesse público tutelado, pela aprovação do projeto de lei 0169, de 3 de 2019, nos termos da subemenda substitutiva global, a emenda substitutiva global de folhas 44. Meu voto, então, pela aprovação, senhor presidente. O projeto está em discussão. Só registrar, senhor presidente, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham, demais colegas. Só registrar, parabenizar, aliás, o deputado Ricardo Alba pela excelente iniciativa de propor um projeto de lei que tem todo o mérito, com certeza. Eu estive visitando, algum tempo atrás, a Fundação Catarinense de Educação Especial e vi lá, tive a oportunidade de conhecer também um parque adaptado que eles têm lá e achei extremamente importante e interessante. Eu acho que deve ter, realmente deve ter, o poder público deve pensar e deve estimular a implementação de espaços como esse para incluir as crianças com deficiência. Então, parabenizar aqui o deputado Ricardo Alba e já, de antemão, registrar o meu voto favorável. A matéria continua em discussão. Então, como não havendo nenhuma outra manifestação, coloco o projeto, a relatoria em votação. Os que forem contrários, manifestem-se. Aprovado. Seguindo a pauta, passo a palavra para o deputado José Milton Schaeffer para a apresentação de matéria sobre sua relatoria. O deputado Milton está presente? Está podendo fazer o relatório? O deputado... Projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, que está aqui presente, que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência expedido pelas delegacias de polícia civil e pela polícia militar do Estado de Santa Catarina. Fica para a próxima, na ausência do relator, nós não tivemos nenhuma conversa a respeito da situação e ele será relatado em outro momento. Coloco em discussão e votação o parecer do UPL 347, de 2020, autoria da deputada Marlene Fengler, para o relator... Desculpa, eu me confundi aqui com o trâmite da matéria. Seguindo a pauta, passo a palavra para o deputado Fernando Krellin para a apresentação de matéria sobre sua relatoria. PL 204, 2019, autoria, deputado Luiz Fernando Vampiro. altera o artigo 8º da Lei nº 7543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, a fim de alterar características da exigibilidade do imposto para pessoas com deficiência. Com a palavra, deputado Fernando Krellin. Deputado Fernando Krellin, está em linha, deputado. Bom, estamos com dificuldade de acesso... Acesso pela internet com o deputado Fernando Krellin e nós, sendo assim, nós não podemos avançar na relatoria. Vamos aguardar um... Presidente, nos vindo... Olá. Deputado Fernando Krellin, o senhor pode relatar esse projeto? Presidente, está em linha, deputado. Projeto de Lei nº 04.0, 2019, autoria, deputado Luiz Fernando Vampiro. Altera o artigo 8º da Lei nº 543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e dá outras providências, a fim de alterar características de inexigibilidade do imposto para pessoas com deficiência. Deixa eu só direto para o voto aqui, presidente. De análise da emenda modificativa aprovada nas comissões de justiça, de finanças e tributação, entendo que seja necessário o acolhimento dessa emenda que supriu a lacuna referente ao valor de mercado de veículos. Superado o tanto na CCJ, de compatibilidade orçamentária e financeira... de finanças, entendo que a matéria... ...atende voto pela aprovação do projeto... Deputado Fernando Crerim, grande parte da sua fala foi interrompida justamente pela falta de conexão. Se possível, repetir o voto final para que a gente possa fazer análise... O senhor está me ouvindo? Agora sim. Agora sim, deputado Fernando Crerim. Mas antes, nós não ouvimos a sua fala. Perfeito. Então, vou direto ao voto, senhor presidente, do projeto 0204.0-2019. Nós não estamos ouvindo o deputado Fernando Crerim. 0204.0-2019. Deputado, eu vou deixar para trás esse seu projeto e vou passar a palavra para o relator do outro projeto para depois o senhor fazer a relatoria, já que é impossível nós ouvirmos e termos uma análise sobre a matéria. Ok? Seguindo a pauta, passa a palavra para o deputado José Milton Schaeffer para a apresentação de matéria sobre sua relatoria, PL 347, 2020. Autoria, deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência expedido pelas delegacias de Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado Santa Catarina. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Muito bem. Cumprimentar o deputado Vicente Caropreso, deputada Marlene, autora do projeto, os demais deputados que nos acompanham de maneira online desta comissão. Quero aqui relatar o projeto 347.3 de 2020. Trata-se de uma proposta legislativa de iniciativa da deputada Marlene Fengler, que tem por escopo dispor sobre o registro de violência contra a pessoa com deficiência no boletim de ocorrência pelas delegacias de Polícia Civil e Polícia Militar de Santa Catarina. A ideia central da proposição é acompanhar aqui, por meio de estatísticas, o mapa de violência contra a pessoa com deficiência, possibilitando a elaboração de políticas públicas direcionadas e mais efetivas no combate a esse tipo de crime nos moldes já estabelecidos na Lei 15.806, de 2012, que obriga o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a registrar e divulgar os índices de violência contra a mulher no âmbito do Estado de Santa Catarina. A inexistência de dados estabulados regularmente dificulta o enfrentamento dessa questão. E, nesse sentido, a coleta anual de dados permitirá ao Governo do Estado visualizar o cenário dessa violência e a definir providências de proteção às pessoas com deficiência. Verificamos também, essa matéria já foi lida em 2020, no final de 2020, está tramitando na Casa, já passou aprovada pelas demais comissões de CCJ e Finanças. E, ao analisarmos todo o projeto, através do regimento interno desse Poder, observa-se que a matéria é oportuna, ela é conveniente ao interesse público e não havendo, portanto, nenhum óbito à sua aprovação, visto que a medida legislativa visa instituir norma para a coleta anual de dados de boletins de ocorrências, permitindo, com isso, com que o próprio Estado quantifique os números de violência contra a pessoa com deficiência e construa aí um cenário e possa, talvez, de maneira mais efetiva, atuar preventivamente. Esse é o objetivo do projeto que visa conter a violência, principalmente, contra a pessoa com deficiência. Então, é um projeto que tem mérito, tenho certeza que será muito útil para que possamos ter esses números na mão e, a partir daí, discutirmos políticas públicas de prevenção. Então, quero aqui cumprimentar a deputada Marlene pela iniciativa desse projeto e também dizer que ele, entendo que ele converge para o interesse público, não encontro nenhum óbito na questão processual do projeto e, no âmbito desta comissão, eu quero votar aqui pela aprovação do projeto de lei 347.3 de 2003, conforme despacho já postos na página 1 dos autos eletrônicos da primeira secretaria desta mesa. Deputados da comissão, o projeto está em discussão. Sr. Presidente? Sim, com a palavra a autora, a deputada Marlene Fengler. Só para justificar, esse projeto, na verdade, teve a iniciativa de apresentar um projeto dessa natureza foi baseado numa solicitação de informações que nós fizemos, ainda, acho que foi no ano passado, sobre os dados com relação aos boletins de ocorrências relativos a pessoas com deficiência. E a gente teve uma dificuldade muito grande, aliás, não uma dificuldade, não se teve, não se conseguiu fazer esse levantamento de informações. E, a partir disso, também conversando com a doutora Patrícia Zimmermann, delegada da Polícia Civil, ela nos sugeriu que fizéssemos esse, apresentássemos esse projeto de lei para que nos moldes do que foi feito, ou do que hoje é feito com relação à violência contra criança e adolescente, violência contra a mulher, que se possa ter estatísticas e, a partir disso, como bem disse o deputado Zé Milton, pensar ou construir políticas públicas de prevenção. Então, acho que realmente é muito importante porque não se tem números e, quando não se tem dados, não se tem estatística, é muito mais difícil pensar e construir ações e políticas públicas de prevenção. Então, por isso, peço aqui a aprovação do projeto de lei que acho que vai trazer um benefício muito grande para as pessoas vítimas de violência, as pessoas com deficiência vítimas de violência. O projeto continua em discussão. Bom, senhoras e senhores, eu quero parabenizar a autora do projeto 347-2020, deputada Mardene Fengler, e, assim, eu iria um pouco mais além. Quando a gente pensa em dar números a violência contra as pessoas com deficiência ou também contra a mulher, nós temos que agir estrategicamente, sabermos aonde estamos lidando também, o local, fazer uma, um georreferenciamento e tentar obter o maior número de informações possíveis para focar também às ações preventivas ou, então, de resolução. Isso chama-se de política pública, de enfrentamento dessa situação. Então, acho que é um projeto que ele vai tramitar de uma maneira muito tranquila, mas eu vejo que há possibilidade até, deputado Mito Schaeffer, de aperfeiçoá-lo em alguns momentos ou até na regulamentação desse projeto por parte da polícia ou das polícias, ficar já definido que tipo de estratégia, que número e que, e quais são os indicativos maiores de uma atitude mais, mais forte em relação ao problema, se é que ele vai acontecer. A gente espera que não aconteça, mas é uma realidade num país como o nosso. Então, mais uma vez, parabéns pelo projeto. O projeto da deputada Marlene 347-2020 está em votação. Os que forem a favor, permaneçam como estão. Aprovado. Voltamos à discussão do PL 204-2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, cujo relator é o deputado Fernando Krellin. Gostaria de saber se o deputado está apto a fazer essa palavra, deputado Fernando Ok, senhor presidente. Ok. Obrigado, obrigado pelo entendimento. Realmente, estava passando um trecho aqui com um pouquinho de dificuldade de internet. Relatório e voto ao projeto de lei 0204.0-2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, altera o artigo oitavo da lei 7.543, de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e da outras providências, a fim de alterar características de inexigibilidade do imposto para pessoas com deficiência. Essa comissão de mérito impube examinar o interesse público das matérias afetadas, em cumprimento ao preceituado artigo 144, todos os dispositivos do regimento interno desse poder. inicialmente anoto que a proposição discorre sobre a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência proprietárias de veículos com o intuito de substituir a limitação de cilindradas do motor pela limitação do valor de mercado do veículo, o qual será definido no regulamento próprio do imposto. Estão me ouvindo, não é, presidente? Sim. Regulamento próprio do imposto, bem como entender o aludido benefício aos casos de arrendamento. Desse modo, entendo que o projeto de lei aprimora a concessão da vigente isenção fiscal para a pessoa com deficiência, abrangendo principalmente os proprietários de veículos com maior vulnerabilidade social. Antisposto com fulcro no disposto do artigo 144 do Regimento Interno e superado tanto o exame de constitucionalidade na CCJ como a compatibilidade orçamentária financeira na Comissão de Finanças, entendo que a matéria atende o interesse público, motivo pelo qual voto pela aprovação do projeto 0204.0 2019, presidente. A matéria está em discussão na comissão. É só para tirar alguma dúvida, deputado Fernando. Ele altera... O que ele altera basicamente no projeto atual? Apenas as cilindradas. Na verdade, o que ocorre. Antes era comparado, era avaliado por cilindradas e agora por valor do veículo. Pelo valor. Tá. Perfeito. Ok. É basicamente isso. Não altera a gama de beneficiários da lei, né? Não, não. Seria só isso. Não aumenta o número de beneficiários? Não são também agora os responsáveis legais? Enfim? Apenas na questão de valores, questão de cilindradas. Como a gente vai entrar na questão de valores, entra numa gama de vulnerabilidade, né? Porque as pessoas, elas tinham uma limitação de valores para comprar isenção dos impostos. Mas era por cilindrada. Agora a gente está extrapolando um pouquinho, aumentando os valores. Quem aumenta os valores é a lei ou será a Secretaria de Estado da Fazenda? Um segundinho, senhor deputado. Alô? Deputado Fernanda? Pois não, só um segundinho. Vai voltar para lá? Já? Não, é final. Não tem de vista desse projeto. Senhor presidente, podemos então deixar a matéria só para pegar todos os detalhes? Como eu estou em viagem, eu estou apenas com o voto. Então, deputado, até para facilitar esse debate, eu vou fazer um pedido de vista. Ótimo. Até para a gente possa ter conhecimento. E aí a gente debate numa próxima se você concordar sem prejuízo da tramitação, ok? Melhor, melhor. Perfeito. Obrigado, deputado Fernando. Obrigado. Vista concedida ao deputado José Milton Schaeffer. Seguindo a nossa pauta, nós queremos externar aqui o convite aos membros da comissão para a semana inclusiva que acontecerá entre os dias 21 e 23 de setembro com o objetivo de destacar a importância do processo de inclusão no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, mais específico, um direito humano garantido pela lei de cotas. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência deseja contribuir para o fortalecimento dessa ação junto ao movimento no Estado de Santa Catarina. Por esse motivo, convidamos os membros dessa comissão para que, através de relatos e vivências, possam, por meio de vídeos gravados e divulgados nas suas redes sociais, destacarem o processo de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Senhoras e senhores, eu tive essa discussão com o nosso consultor, o Davi Crispim, que está nos dando apoio agora em substituição à Shirley e à Janice, para que nós possamos fazer de uma maneira mais interativa, participativa dos deputados e que, se eles puderem, eles possam também gravar alguns vídeos, pequenos vídeos mais significativos em suas bases ou no local que acharem mais acertado, mais conveniente, para que nós possamos aqui fazer uma exposição de algumas dessas experiências que dignificam a vida humana e que valorizam e que incluem, fazem a verdadeira inclusão social das pessoas com deficiência. Nós vamos conversando sobre isso e eu, juntamente com os membros da comissão, nós vamos programar, então, o momento exato para que isso possa acontecer com o apoio da Casa. para encerrar, meus amigos, destaco a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla das APAES, que iniciou neste dia 21 e se encerrará no próximo sábado, dia 28 de agosto, este ano, com o tema É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação, apontando para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas em situação de deficiência. No entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos. Por isso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência coloca-se sempre à disposição para discutir e fazer com que as políticas públicas em nosso Estado sejam efetivadas, assim garantido apoio especializado para a superação das barreiras que impedem o exercício pleno da cidadania. Desejamos de coração a todas as APAES uma excelente semana de conscientização. Por fim, senhoras e senhores, nas andanças que fazemos aí, Estado afora, e não é incomum que eu visite, assim como os colegas também visitam a APAES, AMAS e outras instituições que atendem as pessoas com deficiência no Estado, nós estamos encontrando em uma reclamação de algumas, na realidade várias APAES, a dificuldade de encontrar alguns técnicos para preencher suas equipes, principalmente bem no interior, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional são coisas, assim, são raros, são elementos raros, importantíssimos. Acho que isso vai ser motivo de debate de uma conversa nossa, da comissão, com a Fundação Catarinense Educação Especial e outras entidades para a gente poder, de uma maneira ou outra, fomentar o trabalho exemplar que as APAES fazem, mas que estão encontrando justamente limitações para oferecer um melhor tratamento e abrigo às pessoas com deficiência. Então, seria isso, deputados. Algum deputado gostaria de se manifestar sobre algum assunto? A palavra está aberta. não havendo mais quem queira se manifestar, declaro encerrada a sessão aqui presente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de nossa Assembleia Legislativa. Um bom dia a todos. dos Direitos e a todos. A CIDADE NO BRASIL